Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês passaram de ontem para hoje? Então pessoal, ontem a gente brincou bastante, na nossa aula de ontem, pulamos amarelinha, ouvimos música, foi um dia bem gostoso, né? Foi uma aula assim, bem dinâmica, bem animada, bem gostosa. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti, porque gente, o que a gente precisa? A gente precisa ter nossas responsabilidades de casa, que é algumas que os pais dão, que a avó passa para vocês, que o irmão, que a tia, né? A gente sempre tem que estar ajudando, porque estamos todos dentro de uma casa e cada um tem sua obrigação, tem que estar ajudando, colaborando para manter tudo organizado em casa, né? Então a gente já, a professora já passou para vocês várias como se organiza, algumas receitas, algumas coisas, né? Para você estar somando na casa de vocês, para estar colaborando. Ontem a gente, onde foi o dia de se divertir? Se divertimos bastante, né? Igual lá na quadrilha, lembra que a gente dançou, que a gente extrapolou, né? Ontem também dançamos, pulamos amarelinha, bem gostoso. É isso que é o gostoso, a gente se divertir. Hoje nós vamos confeccionar uma amarelinha maluca, ela é diferente. Lembra que eu falei que a amarelinha, ela tem diversos tipos e diversas regras, cada um constrói da forma que achar que é legal, né? Eu pesquisei e vi a amarelinha maluca. Eu achei ela legal, porque a gente vai trabalhar direita, esquerda, os pés, as mãos, o descer, levantar. Então, vai ser bem gostoso. Então, pessoal, o que eu vou precisar? Lembra que eu pedi as folhas de sulfite? Quem conseguiu o sulfite? Se não conseguiu, não tem problema. Eu cortei essas folhas aqui, tá? Quem não tem, gente, olha o que eu trouxe para mostrar para vocês também. Eu tenho esse papelão, ó. Tem esse papelão. Eu não vou usar ele, mas eu achei ele, achei ele bem importante, logo vou precisar, tá? Dá para a gente fazer também nele. Quem tiver uma caixa de papelão, dá para fazer também. Então, quem tiver uma caixa de papelão, dá para fazer também, né? Abre ela, deixa ela assim e também dá para fazer. Mas, quem tiver os sulfites ou os papéis, tal, também dá. Então, vamos iniciar, pessoal. Vamos precisar de um par de chinelo. Por quê? Para a gente usar ele de base, para fazer de conta que é o pé. As mãos, uma mão, duas mãos, né? As nossas próprias mãos. Então, a gente vai fazer assim. A primeira folha, vamos lá. Vamos sentar ali. E a gente vai começar aqui. Vamos pegar esse par de chinelo aqui. Eu vou pôr o direito e esquerdo, né? Vamos pôr ele aqui e nós vamos passar em volta. Olha aqui. Fazer de conta que é o pé. Tá vendo? Olha o pé. Esquerdo, direito. Certinho? Ó. Pé. Nós vamos fazer agora, passa esse para cá. Próxima folha. Próxima folha. Mão. Duas mãos. Ó. Mão. Coloca a mãozinha de vocês e contorna em volta, ó. Colocou a mão? Contornou? Outra mão. Essa é mais difícil. Ai, ai, ai. Mas vamos devagarinho que a gente consegue. Tudo a gente consegue, tá, pessoal? Vocês são ótimos. Vocês não têm o que não vão conseguir. Qualquer coisa, a peça ajuda aí para alguém também, né? Ó. Mão, direita e esquerda. Agora vai mudar. Então, já tem a mão aqui, pé aqui. Agora nós vamos fazer diferente. Agora a gente vai fazer só um pé. Só um pé esquerdo. Olha aqui. Olha aqui. Agora só um pé direito. Olha aqui. Uh! Bem facinho, né, gente? Eu peguei o chinelinho do Lucas para ficar menor. Ó. Dá para ver que é diferente, ó. Esse está viradinho para lá e esse viradinho para cá, né? É, ó. Então, é um par de pés, ó. Uma pessoa tem quantos pés? Agora, pessoal, olha lá. Mão. Primeiro a esquerda. Agora a direita. Ai, meu Deus. A direita para desenhar é mais difícil, né? Olha lá. Ó. Ai, 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 ai. Deu! Ó, meu dedinho ficou gordinho. Faz lá. Agora, gente, que é legal. Agora nós vamos fazer uma mão direita. E o pé direito. Olha lá. Agora, só uma mão esquerda. Ai, 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 ai. Mais, na outra folha agora, tá? Mais um pé esquerdo. Depois vocês vão entender por que que a professora tá fazendo tudo isso. Eu pedi 20 folhas, gente, mas aí a gente tá intercalando, né? Esse tanto que eu fiz já vai dar pra gente ter uma base como é a brincadeira. Mas vai ser muito legal, gente. Vocês vão gostar. Quando a gente tiver ela na escola, a gente vai fazer ela, mas a gente faz uma cartolina, vamos por um encapar, deixar bem legal, porque a gente deixa como nossos jogos, né? Vamos fazer mais dois pra gente finalizar, pra depois ensinar o que a gente vai fazer. Então, agora, vamos desenhar a mão esquerda de novo com o pé esquerdo também. Ai, 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 agora sim. Quero ver como é que vai conseguir. Quero ver. Ah, pessoal, acho que esse tanto aqui já dá, né? Então, pessoal, ó, a gente já tem uma parte da nossa brincadeira, da nossa amarelinha maluca. Temos direito e esquerdo. Então, a gente já tem mão direita e esquerda, pé direito e esquerdo. Então, nós já temos tudo aqui. Agora, nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre o direito e o esquerdo. Ó, às vezes, a gente se perde um pouquinho. A maioria das pessoas escreve, pintam com a mão direita. Tem umas que não, não é regra. Tem pessoas, cada uma é de um jeito. Nós somos diferentes, não é verdade? E outra, temos o nosso pé direito e nosso pé esquerdo. Pessoal, ó, essa minha parte aqui, esquerda, pé esquerdo. Mão direita, pé direito. Mão direita, pé esquerdo. Mão direita, pé direito. Certo? Isso é legal, porque a gente grava aqui na nossa memória, direito e esquerdo. Certo? E, às vezes, que a gente tem alguma coisa para fazer, que a gente precisa muito saber qual é o esquerdo e qual é o direito, a gente pode fazer assim, ó. Faz um X na mão esquerda, que você vai saber que a outra é direita. Simples, né? A gente pode pegar uma fita e marcar o nosso pé esquerdo, ó, para fazer a brincadeira. Então, eu já vou saber que esse meu pé é o esquerdo, então o outro vai ser o direito. O que tem alguma coisa é o esquerdo, o que não tem nada é o direito. Gente, então, nossa aula hoje foi a confecção do início da nossa amarelinha maluca, né? Não vai dar para fazer tudo de uma aula só, porque senão fica bem cansativo, né? E o gostoso é que a gente se vê todos os dias. Então, assim, eu tenho certeza que amanhã vocês vão estar me esperando para continuar a aula. Então, hoje a gente já teve a base da aula, né? Então, na próxima aula nós vamos pintar e vamos montar a nossa amarelinha. Conto com vocês, até a nossa próxima aula. Um abraço!